Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero te convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Pois bem, Filho do homem, prepara-te uma bagagem de imigrante e parte em pleno dia sob o seus olhos. Parte sob os olhos deles do lugar onde habitas para outro local. Talvez reconheçam que são eles um bando de recalcitrantes. Prepararás a tua bagagem em pleno dia sob os seus olhares como um fardo de imigrante. E depois, à noite, sob os seus olhares seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles farás um buraco no muro pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles o carregarás aos ombros e sairás, quando escurecer a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Fiz como me ordenara. Em pleno dia deixei os meus afazeres e preparei uma espécie de bagagem de imigrante. Em seguida, à noite, furei a muralha com minha própria mão. Após isso, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo, ao amanhecer, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, a casa de Israel, esse bando de recalcitrantes, não te perguntou o que fazias lá? Dize-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Isto é um oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e a toda a casa de Israel que ali se encontra. Dirás, sou para vós um símbolo. Assim como tenho feito, assim lhes há de suceder. Irão para o exílio deportados. O príncipe que está no meio deles porá a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Fará um buraco no muro para poder sair dele. Cobrirá a face para não ver a pátria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos na leitura deste pequeno trecho do livro de Ezequiel como Deus fez deste homem um sinal, um símbolo para aquela geração. Um sinal do que iria acontecer, de como o rei de Jerusalém, o rei de Israel, o rei de Judá, ele fugiria para não ser levado cativo, mas isso não adiantaria. Ele fez de Ezequiel um sinal de como aquela casa seria envergonhada. Tudo isto por quê? Tudo isto porque aquele povo se afastou das leis do Senhor. Tudo isto porque aquele povo quis viver de forma independente. Não queria mais depender de Deus. Queriam ou quiseram ser Deus de si mesmos. E quando a gente quer ser Deus de nós mesmos, nós nos afastamos do Senhor. Nós colocamos de lado a proteção que o Senhor coloca na nossa porta. Nós colocamos de lado a amizade que o Senhor devotamente entrega a nós. Nós colocamos de lado a salvação que o Senhor nos entrega. Isto é se afastar de Deus. Isto é viver no pecado. Sabe, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que a gente comete um pecado e a gente persevera neste pecado, dizendo, por exemplo, que não, isto não é errado. Aquilo lá não é errado. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Nós estamos como este povo. Um povo de cabeça dura, de coração de pedra, de coração fechado, que não aceita o mandamento do Senhor, que não aceita o ensinamento do Senhor. E quando a gente não aceita aquilo que é de Deus em nossas vidas, invariavelmente a gente vai viver aquilo que é do mundo. E não dá para que nós possamos servir a Deus e ao mundo. A gente não pode ter dois senhores. Você não pode ter dois senhores. Eu não posso ter dois senhores. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir as coisas do mundo. Aquele povo do Antigo Testamento, aquele povo que um dia tinha sido uma grande nação, uma única nação que depois foi dividida em dois, foi dividida em Judá, foi dividida em Israel, e que depois sofreu a prisão, sofreu o exílio, sofreu aquele momento de escravidão. Aquele povo escolheu viver longe do Senhor. E por isso tantas e tantas coisas foram sucedendo na sua vida, desde a humilhação de perder a sua terra, até a humilhação de se tornar escravo numa terra estrangeira. Sabe, meu irmão, e não é vingança de Deus, não é vingança do Senhor. Deus, nosso Pai, nosso Pai de bondade, nosso Pai amoroso, não se vinga de nós, mas nós mesmos escolhemos viver longe do Senhor. Quando a gente vive a vida segundo os nossos desejos, e não segundo a vontade do Senhor. E esta luta de viver para Deus é uma luta de todos os dias, é uma luta de todos os momentos, é a cada manhã, é a cada tarde, é a cada noite, eu preciso a todo momento, a todo instante, fazer o meu coração florescer para Deus, permitir que o desejo de ser de Deus seja maior do que o desejo de viver as coisas do mundo. Isso depende de você, isso depende da sua vontade, do seu querer, isso depende do quanto você confia em Deus, do quanto você entrega a sua vida para Ele, do quanto você quer ser dEle. Não adianta ficar pensando que tudo isso não tem sentido. Não adianta ficar pensando que nós estamos no mundo a passeio, nós estamos no mundo para alcançar a nossa salvação. E se a gente não viver dessa maneira, a gente corre o sério risco de terminar como este povo de Jerusalém. Um povo que terminou no exílio, um povo que terminou na escravidão, um povo que perdeu a sua casa porque se afastou de Deus. Que nós possamos no dia de hoje buscar os caminhos do Senhor, buscar a casa de Deus, buscar viver para Deus. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.